Olá pessoal, bom dia! Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Coisa do Sertão Vlog, diretamente de Souza, no Sertão da Paraíba Gente, hoje dia 14 de junho de 2024, amanheceu gente, aqui uma boa chuva aqui no Sertão da Paraíba Fazia dias que não chovia, viu? Mas graças a Deus, me acordei nesse instante aqui, rapaz Pensando que era a caixa que tinha enchido, a minha caixa não tem boia, né? Eu pensei que ela tinha enchido, mas não, quando eu abri a porta aqui, rapaz Muita chuva, graças a Deus, viu? Muita chuva mesmo, gente, ó Olha aí, ó, para vocês verem, ó, como estava tudo molhado aqui, ó Uma chuva boa, né? Fazia dias que não estava chovendo aqui, viu? Mas graças a Deus, rapaz, veio essa chuva muito boa aí, ó Está ali meu pé de mamão ali, carregado ali, ó De mamão, coisa linda, está vendo? Isso aqui, gente, está no quintal da minha casa, viu aí Pézinho de mamão ali, nasceu todo torto ali, mas Está produzindo ali bastante, e já comi muito mamão dali, viu? Coisa bonita, viu? É isso aí, gente Acordei aqui, fiz esse vídeo aí para vocês aí Para vocês matarem a saudade aqui da cidade, né? Aqui do sertão É uma maravilha, né? Chuva aqui para nós é uma maravilha, viu? É isso aí, estamos juntos E juntos somos mais fortes, viu? Mandar um alô aí para toda a galera aí Que está nos acompanhando lá em Manaus É, Rio de Janeiro, São Paulo É, Belo Horizonte Mandar um alô para o pessoal que está nos assistindo lá no Maranhão No Piauí, no Tocantins No Ceará, no Rio Grande do Norte Mandar um alô para os nossos amigos também lá do Pernambuco Que estão nos acompanhando É, mandar um alô para o pessoal que está nos acompanhando lá No estado de Alagoas Lá em Sergipe, né? É isso aí, minha gente Muita gente também nos acompanhando lá em Brasília No Distrito Federal No Rio Grande do Sul Lá em Curitiba Olha aí, gente, muito bom, viu? Muita gente nos acompanhando lá na cidade de São Bernardo do Campos Lá em Campina Grande João Pessoa Natal Olha aí, gente Lá na cidade Tem gente me acompanhando também Na cidade É, do Icó Tem gente me acompanhando na cidade Pentecostes, no Ceará Tem gente me acompanhando aí, gente Também Na cidade de Saluar Pernambuco Belo Jardim Pernambuco Olha aí que maravilha, gente Amanheceu aqui o dia Chovendo, rapaz Aqui no sertão É lindo demais, viu? É muita maravilha aqui para nós No sertão, ó Tempo chovendo aqui Tudo molhado aqui Ainda está caindo uma boa lebrinazinha Mas assim que eu acordei Era umas 5 horas Estava chovendo bastante O grosso Eu pensei que era até a minha caixa Que estava vazando, né? E a caixa aqui não tem Não tem boia Eu pensei que estava vazando Mas eu deixei ela desligada, né? Me acordei assustado Pensando que era a caixa Mas é isso aí, gente Muito linda aqui Tem ali a flor do deserto Aqui no meu quintal É isso aí Só quero agradecer a todos vocês aí Que estão nos acompanhando Aqui do Brasil De fora do Brasil, viu? É isso aí, gente Tem gente também me acompanhando Lá no Mato Grosso do Sul Olha aí Que maravilha, rapaz É muito bom, viu? Quero agradecer A meus amigos lá de São Paulo, né? De Itatiba É de Rio Claro, né? Nos acompanhando Muito obrigado aí, minha gente É isso aí, rapaz É uma maravilha, viu? Tem gente nos acompanhando No estado do Piauí Maranhão Ceará Rio Grande do Norte Aqui na Paraíba Na cidade de Sousa também Me acompanhando É isso aí, gente Quero agradecer a todos vocês aí Por estar presente aqui Conosco, viu? Aqui na minha live Na minha live Que sempre faço, né? Obrigado a vocês aí De coração, viu? Tamo junto E junto e misturado, viu? A todos os meus amigos aqui Nesse canal De zero a mil Para não esquecer de ninguém, viu? Tamo junto E junto Somos mais fortes É isso aí, gente Vou cuidar aqui, né? Fazer o café Para já começar a luta, né? Para começar a luta do dia a dia É isso aí, viu? Tamo junto Ficam todos com Deus aí Deus abençoe a todos vocês, viu? Hoje nós fomos abençoados Com essa chuva aqui, né? Hoje, dia 14 Dia 14 de junho, né? Tava lá um dia sem chover Mas fomos abençoados Hoje com essa chuva aqui, viu? Graças a Deus, né? Vai dar Já estava frio Agora vai esfriar mais Com a chuva dessa aqui É uma maravilha, viu? Pois é, meus amigos Um forte abraço A todos vocês aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser, viu? Ficam todos com Deus E Jesus no coração Valeu Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau